Salve, salve, ó Hot Wheels, bancada de alinhamento, não galera, calma, calma, lembra que eu falei que o Hot Wheels tava com um grilado, um barulhinho chato no escapamento, bem, já viemos resolver, porque estamos aqui em Tapcirica, numa loja, galera, que é a fachada da loja, pintura da loja, e os dois modelos na porta da loja, é um tapa na cara, né? O seu Marisa acho que já fala, aqui tem coisa boa, então... É, aqui eu acho que eu mexo no modelo do seu carro. Exatamente. Calma que já já eu vou mostrar pra vocês, agora eu vou mostrar o Hot Wheels, porque eu estava com um probleminha no escapamento, não sei o que que estava acontecendo, estava com um grilado muito chato, muito chato, muito chato, porém descobrimos o que que era. Ó, ó o caba ali já olhando, já ó. Eles querem apertar as portas. Ó lá, o que que é? O que que tá... Primeiro, você apresenta pra galera, né? Meu nome é Erivon, Erivon Ferreira, sou o dono aqui da loja, e dos Fiat, né? Qual o nome da loja? Roda 2000. Roda 2000. Galera, dá uma olhadinha no peito do cara, vocês conseguiram identificar o que que é? É um Fiat 147. O proprietário aqui, da loja, ele não gosta pouco. Tudo é 147, porque ela tem dois Fiat na porta ali, já vou mostrar pra vocês. E aí, então, o que que aconteceu aqui na mufla? Eu achei que tava alguma coisa solta lá pra trás, mas não é. É na mufla aqui, galera, soltou os parafusos, e tava com um grilado chato, chato, chato. O bichão já deu um murro aqui no escapamento e falou, Ih, olha lá, ó. É aqui mesmo. É aqui mesmo. E aí, agora a gente tá apertando ali, pra já resolver o problema do Fiat. Aí a gente já aproveita, já dá um bisu embaixo, já vê o chifrão, como tá abrindo mais. Vai abrir ou não? Não, não, tá não. Ó, graças a Deus, tem essas barras aqui, anti-torsão, dá uma 47 adaptações, que fez com que não abrisse de vez isso. Então, você que tem o Fiat 147, inclusive ele, ó, já tá escutando e já tá vendo, ó, que a estrutura do carro muda. Fica a estrutura estruturada, assim dizendo. Por quê? Então, esse vermelhinho aqui, galera, que tá segurando lá o chifrão, ó. Graças a Deus tem essa peça. Se não tivesse isso, já ia pro belelé, ó. Aí aqui, já aproveitando ali, tá mostrando, ó, esse daqui, galera, ó, é o varão da alavanca de engate rápido do pessoal da Iron, ó. Também a gente já pega e já dá uma olhadinha, já, ó. O carro tá um pouco baixo, pega mesmo, ó, pega mesmo, ó, pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó, ó, nossa senhora, aqui, ó, ele tá tudo. Vai, anda com o carro baixo. Anda. Vou ficar, não vou ficar atrapalhando ele, não. Vou mostrar a loja no contexto geral, gente. Achamos a loja, achamos não, né? Sempre passa aqui na entrada da cidade, mas aqui é a saída da cidade. E não dá pra parar. Quando eu tô com o Fiat, eu não consigo parar, porque aí eu passo direto e eu não tenho freio, né? Mas vocês vão entender, porque aqui é no começo da rodovia. Então, a loja tá situada na entrada da cidade de Tapicirica da Serra. Entrou na cidade, vocês já vão dar de cara com essa loja. Ó, ó a fachada da loja, que legal. Rodas 2000. Galera, o símbolo aqui no meio é um Fiat 147. Mas por que ele tem um Fiat 147 aqui como fachada? Porque ele tem essas duas naves aqui, ó. Olha as navezinhas que tá na porta da loja dele, galera. Olha isso. Inclusive, óbvio, estamos aqui mexendo no Hot Wheels. A gente vai falar sobre essas duas naves. Vamos apresentar pra vocês essas duas naves. Essa loja aqui, galera, também tem roda. Eu sempre passava aqui, tinha uma cruz de malta aqui. Inclusive, depois eu vou até falar com ele. Tinha uma cruz de malta aqui, eu sempre olhava, passava aqui, ó, na rodovia, ó. Aqui você tá indo pra Tapicirica e pra cá você tá voltando pra Regis. A Regis tá aqui embaixo. Literalmente aqui, depois da ladeira. Você subiu o ladeirão, a loja já tá aqui, ó. Do lado do batalhão, galera. Do lado do batalhão. E aí aqui tinha uma cruz de malta, eu sempre passava namorando. Ficava imaginando, será que fica bonito no carro? E aí ele falou que já foi. Já foi embora. Mas depois a gente vai mostrar melhor esses dois Fiat's. Com uma história muito legal, que inclusive, tem ali, ó, no logo da loja. Então, Rodas 2000, contato esse daqui. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, pra qualquer coisa vocês entrarem em contato. Vai ter na descrição do vídeo aí o contato deles, se vocês tiverem alguma dúvida. porque eles mexem aqui, ó, geral, né? Então aqui não é só a parte de alinhamento ou roda. Eles são oficina também. É oficina também, né? Oficina também. Ó lá, tá vendo? Daqui é a proprietária, ó. É a herdeira. Herdeira não, é a dona também, né? Tá tudo junto e misturado, ó. Então é oficina geral, alinhamento, faz tudo, né? É. Tá vendo, galera? Então eu sei que tem um Fiat, tem mais, graças a Deus, tem mais uma oficina pra mexer com esses carrinhos. Mas por que mexer? Porque o dono tem Fiat. Então, isso que é legal. Se ele tem Fiat, ele manja um pouco de Fiat. Porque não é um, dois anos não, galera. São anos e anos aí de, nessa, nessa luta com o Fiat 147. Ele tem uma história muito legal com o Fiat. E aí é aquilo. Eu trouxe aqui também por dois motivos. Primeiro que eu queria vir conhecer a loja, decorrente a ter os Fiat ali na porta, ter a pintura do Fiat. E porque o Alan, da Garagem Goleta, tá trazendo os carros deles aqui, aqui também, né amor? O Alan tá trazendo o carro dele aqui pra mexer. Ele já trouxe o Santana, já trouxe o Monza. Então, galera, fica a dica, você que é da região de Itapcirica da Serra ou tá procurando aqui na região, um local pra fazer algum tipo de serviço no seu carro, entre em contato com eles. Vale a pena, vocês trocaram uma ideia porque, aquilo que eu falei, se tem dois Fiat ali, pode ter certeza que ele tem experiência e tem conhecimento de Fiat 147. Aquilo que eu sempre falo, galera, no contexto geral, eu gosto de falar de várias oficinas. Eu não fico falando de uma, duas ou três. Eu sempre vou falar de várias oficinas que gostam de mexer com o Fiat 147 e tem profissionais capacitados pra mexer com esses carros. Por quê? É antigo e é um sonho, né? Então, a gente tem que saber mexer. As pessoas têm que saber mexer. Eu tenho que saber mexer. Nossa Senhora, pra mexer no carro é só uma negação de uma certa forma. Mas, é isso. Então, viemos aqui pra gerar um conteúdo legal pra vocês, pra descobrir o problema do Hot Wheels, que, graças a Deus, era só um parafuso da Rebimboca da parafuseta, que foi ali bem na mufla, que tava solto. Tava faltando dois parafusos. Parafusos. E aí, agora a gente já arrumou. Literalmente. Ó, aí agora o escapamento tá como, ó? Não tem mais, ó. Grilado. Cê é louco. Ah! Aí, amor, acabou o barulho, hein, amor? Porque, gente, por mais que o escapamento do Hot Wheels faça barulho, o griladinho de escapamento, o negócio que é chato quando tá solto. Nossa Senhora. O escapamento berra do carro, mas o grilado berrava mais ainda, pelo menos pra mim, pra Amanda, que tava dentro do carro. E, ai, é isso. Bora. Bora terminar aqui de travar esse escapamento desse carro e chega, pelo amor de Deus, de grilado nesse carro que já fazia, ó, tempo que tava fazendo. E graças a Deus a gente não precisou ir longe. Já na cidade mesmo, na saída da cidade, pertinho de casa, já resolvemos esse problema. Vai lá ver a história, João? Olha o dono do carro investorear aí, ó. É o dono do carro, tá indo aí, olha, ó. Então é isso, galera. Fica a dica pra vocês de mais uma oficina pra mexer no carro de vocês, né, pra fazer parte de mecânica geral. Você que tá procurando roda, alinhar carro, ou até mesmo pra trocar uma ideia sobre os carros que tá lá na frente, alguma ideia do projeto deles aqui, que já já vai sair o vídeo também desses carros, chama eles aí, ó, Rodas 2000. Vai tá tudo na descrição pra vocês, o telefone, o endereço, o Instagram. Chama lá, troca uma ideia, tá? Porque aqui pode ter certeza que vai ser o local ideal pra vocês mexerem com o seu Fiat 147 também, as manutenções diárias, alinhamento, que é fundamental pro carro, beleza? E aí, amor? Pertinho de casa, hein? Já já estamos trazendo o quê? Já tá subindo, ó. Vou fazer um videozão aqui deles aqui, ó. Tem um videozão top? Então, é isso, galera. Se você não viu o videozão top que a Amanda tá falando, entre nesse Instagram aqui, que é o nosso, mesmo nome daqui, a bordo do 147. Vai lá, dá uma moral pra gente, vê nossos stories, vê nossos conteúdos diários, beleza, galera? Bora que bora. Bora gravar os fetinhos lá de fora, que vai vir uma história muito legal pra vocês. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.